A virada de um ano não representa necessariamente a virada de uma safra. Esse é o caso da cafeicultura. Após a colheita, inicia-se um novo ciclo que só se encerra no ano seguinte. Com a produção em alta em 2018, a expectativa para 2019 é um pouco menor, mas isso também pode contribuir para a maior lucratividade do setor. Em 2018, a cafeicultura brasileira bateu recordes e chegou a quase 62 milhões de sacas produzidas no país, segundo dados oficiais. Como a cultura é bianual, um ano produz mais do que o outro. 2019 deve ser ano de baixa. Pensando nisso, como deve ser a expectativa para a próxima safra? Quem tira dúvida para a gente é o agrônomo Rodrigo Naves, da Fundação Procafé. Para essa próxima safra, como essa precipitação, a gente já vinha de um período de bastante estraz hídrico, ela estimulou uma florada e essa florada ocorreu entre meados de agosto até início de setembro. E, posteriormente, as chuvas continuaram, onde ocorreram mais em torno de 3, 4 floradas, dependendo de cada região. E, com isso, o que aconteceu com a planta? Ela teve em torno de 4 a 5 floradas. Então, no período de colheita, no próximo ano, nós vamos ter os frutos em um ponto de colheita, alguns frutos em estágio inicial de desenvolvimento e outros frutos intermediários. Então, isso vai dificultar um pouco a questão da colheita do produtor. Ou ele segura um pouco para iniciar a colheita, ou ele vai ter essa dificuldade, às vezes, de colher um fruto maduro e colhendo bastante fruto verde, devido a essas várias floradas consecutivas que a gente teve esse ano. Para quem vai começar nova lavoura de café, é importante preparar bem o solo. Alerta o agrônomo. O produtor que está fazendo o preparo de solo para o plantio de lavouras novas, como a gente viveu esses dias agora, com temperaturas bastante elevadas e um mini veranico, então é importante que ele planeje bem esse plantio para ele conseguir ter o menos possível de mortalidade de plantas. Mesmo com essa previsão boa de chuvas, com esse veranico, com esse calorão, pode ter algum problema? Vai ter que colocar um pouco mais de água? O que já está sendo esperado já é o necessário? Para lavoura em produção, está dentro do normal, ela aguenta bem esses períodos de altas temperaturas. Agora, para o produtor que está realizando o plantio de lavouras novas, mudas novas, isso aí é importante ele fazer um bom planejamento e ir acompanhando as previsões de precipitação para ele poder errar o menos possível e ter menor perda de estande. De agosto para cá, algumas lavouras tiveram até cinco floradas, o que pode significar perda de qualidade do produto. A gente teve um novembro dentro da média, o dezembro até o dia de hoje está em torno de 140 milímetros e a expectativa é que atinja a média, a média em torno de 250 milímetros. E algumas previsões falando que a gente vai ter bastante chuva depois do Natal até o Ano Novo. Então é muito importante para a planta, o produtor está fazendo as adubações, então a planta precisa de água e nutriente para ela absorver e desenvolver, tanto os frutos quanto a vegetação da safra futura. Apesar de em 2018 a florada do cafezal começou de forma antecipada, isso pode atrapalhar um pouco o desempenho da planta, as chuvas este ano foram generosas com a plantação. Só dá uma olhadinha aqui, dá para ver que está tudo muito bem verdinho. Isso para as próximas safras de 2020 e 2021 pode ser muito benéfico, porque vai fortalecer a lavoura. É difícil a gente ainda falar, a gente precisaria de mais um período em torno de fevereiro, março, para a gente poder definir menor, melhor essa próxima safra. Mas, historicamente, é um ano de baixa, onde a gente tende a ter uma produção menor no próximo ciclo. Em relação à safra deste ano, a Companhia Nacional de Abastecimento estima uma produção de aproximadamente 61 milhões e 700 mil sacas, um recorde histórico e cerca de 10 milhões a mais que o melhor desempenho da cafeicultura registrado em 2016.